Ao selecionar um dissolvente de microtocina, é fundamental considerar aí o perfil de contaminação e as propriedades químicas das microtocinas presentes. Olá, no Minuto Agro de hoje, o zootecnista Vinícius de Oliveira vai nos falar sobre o uso de adsorventes de microtocinas na avicultura. Olá pessoal, meu nome é Vinícius, sou zootecnista, trabalho como coordenador técnico comercial na Amparo, uma empresa inglesa que atua no segmento de produção de aditivos naturais, visando a manutenção e melhoria da saúde intestinal dos animais. Hoje vou falar para vocês sobre um assunto de muita importância na avicultura, que é o uso de adsorventes de microtocina, visando o controle dos efeitos deletérios causados por contaminação de microtocina. As microtocinas são toxinas produzidas por fungos microscópicos, que podem contaminar os ingredientes e as ações durante o cultivo, colheita, processamento, armazenamento e transporte. As microtocinas podem ser prejudiciais à saúde e desempenho animal, causando problemas agudos e crônicos, dependendo do tipo de microtocina e das quantidades ingeridas, tendo efeito cumulativo, podendo então ser agravado com o avanço da idade dos lotes. Existem aí várias classes de microtocinas, cada uma com suas características e efeitos tóxicos específicos, que podem causar desde redução do desempenho, por exemplo, no caso de aves de postura piora na qualidade dos ovos, tanto piora interna quanto externa, como problema gastrointestinais, problemas reprodutivos, supressão do sistema imunológico, lesão hepática e até mesmo problemas respiratórios. Alguns exemplos comuns de microtocinas que têm importância para a agricultura são as aflatoxinas, ocratoxinas, fumonesinas, zerelonas e T2. Para a prevenção e redução dos efeitos deletérios que as microtocinas podem causar na saúde e desempenho das aves, deve-se utilizar de forma estratégica e contínua aditivos que são denominados adsorventes, que são substâncias que têm capacidade de se ligar e remover as microtocinas presentes nos ingredientes e rações, evitando que essas toxinas sejam absorvidas pelos animais. As microtocinas podem ser classificadas como polares e apolares. E essa classificação se dá com base nas características químicas e solubilidade em diferentes solventes. Essa polaridade, ou seja, ser polar ou apolar, está diretamente relacionada ao tipo de adsorvente que é eficaz na remoção dessa substância. Ao selecionar um adsorvente de microtocina, é fundamental considerar o perfil de contaminação e as propriedades químicas das microtocinas presentes. Também é necessário levar em consideração fatores como a dosagem adequada, tempo de contato, pH, umidade e temperatura, pois esses fatores podem influenciar a eficácia da adsorção das microtocinas pelos diferentes adsorventes. Existem no mercado diferentes adsorventes eficazes para ajudar a controlar a contaminação, e esses podem ser de origem tanto orgânica quanto inorgânica. Alguns exemplos comuns de adsorventes utilizados são as bentonitas, carvão ativado, alumínio silicato, sílica, parede celular de levedura, material sedimentar biológico, aí a gente pode citar, por exemplo, as diatomácias, ou silicatos de cálcio e magnésio. Exemplos aí, por exemplo, são as cepiolitas. Sendo que essas últimas são substâncias que têm grande capacidade de adsorção, e quando combinadas, elas conseguem uma alta abrangência de atuação, podendo ser consideradas como adsorventes de amplo espectro. Além da atuação no controle das microtocinas, o uso de adsorventes pode ser combinado com outras estratégias. Uma das estratégias pode ser a utilização, por exemplo, de ácidos. Os ácidos orgânicos, na ração, são práticas comum para auxiliar no controle dos fungos e microtocinas. Ácidos orgânicos como ácido propiônico, ácido fômico, ácido acético, ácido cítrico, possuem propriedades antimicrobianas que podem ajudar a inibir o crescimento do fungo e reduzir a produção dessas microtocinas. É importante, então, destacar que a presença de microtocinas em níveis elevados na alimentação animal pode comprometer a saúde, o bem-estar e o desempenho das aves. Portanto, é fundamental adotar boas práticas de manejo, armazenamento, processamento dos alimentos para, assim, minimizar o risco de contaminação de microtocinas. Além disso, é importante e é recomendado realizar análises laboratoriais periódicas para monitorar a presença das microtocinas nas rações e adotar medidas corretivas adequadas, como a utilização de adsorvente de microtocinas de qualidade, que são eficientes no controle da contaminação. E, até mesmo, em casos mais severos, fazer a substituição dos ingredientes contaminados. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!